Virou a figurinha, hein, essa música? Essa música a pessoa pensa... Nada, chegou no ponto. No ponto? Foi, chegou no ponto. Falar no ponto, você tá super elegante hoje, Marcelo. Isso, tô? Tô parecendo a médica, né? Toda de branco. Toda de branco. Bom dia, Walter! Bom dia, Walter! Bom dia, vamos animar esse negócio? Vai lá, vai lá, como é que você quer fazer? É uma quinta-feira que tem que ser bem pra cima, bem animada, né? Bom dia, Márcia! Bom dia, Walter! Bom dia pra você de casa que tá acompanhando agora nessa manhã maravilhosa de quinta-feira. Quinta-feira, amanhã é sexta. E agora é festa! Solta o som aí, solta o som. Só pra gente animar esse negócio aqui, porque sábado tem agora é festa na Itaúba. Ó, como é que você passa aí ou passa o dano? É o do romôzinho. Isso aqui é pra tirar leite de vaca. O que vai ter amanhã? O que vai ter sábado na Avenida Itaúba, Walter? Sábado vai ter cinco horas, cinco horas de festa na Avenida Itaúba. O povão aí da Zona Leste. Alô, meu povo da Zona Leste que tá assistindo agora. Vamos ter sorteio do Amoto. No final das semanas premiadas, sorteio de 30 mil reais. 30 mil reais. 30 mil reais. Faz bem, né? Hoje, porra, se faz bem. O que você faria hoje? Você ganhasse hoje 30 mil reais. Gente, acho que eu pegava o boy lá de casa, o boy delícia que eu tenho lá em casa. Ia viajar com ele. E eu pegar ele. Não, que ele tá gordinho, ele tá gordinho. O Ivan tá chamando, amor, o Ivan tá te chamando de espeta, ele nunca mais te viu. Chega, ele tá com bochecha. Chega, tá aí não, tá parecendo fofão. Ele tá parecendo fofão de tanta bochecha. Para com isso, que ele tá... Ei, garoto, meu Deus. Márcio, deixa eu mandar um alô aqui nesse início do programa. Quero mandar um alô, porque é o momento que a gente manda aquele alôzinho especial pra você que acompanha agora. Estou andando aí, fazendo as matérias aqui do jornalismo, envolvendo as pessoas na rua, vou nos bairros, nas comunidades e vão mandando alô. Só que, sabe o que eu vou fazer agora? Vou pegar um gravador e pegar o gravador pra gravar as mensagens. E a gente joga aqui no programa. São tantas que eu tenho até medo de falar pra não deixar ninguém de fora, né? Mas vamos lá. Olha lá, a dona Darcy, aí no São Lázaro, lá na Zona Sul. Tem a dona Cecília, lá no Coroado, Zona Leste. Tem a dona Chega Loureiro, lá na Água Verde. Essa aí não pode falhar, né? Essa aí tem que vir todo o tempo. Então, assim, as pessoas que eu não lembro agora, daqui a pouco a gente vai voltar. Vai voltar pra gente falar, pra gente ficar aí com essa proximidade ainda melhor com você, tá bom? Porque tem que mandar beijo, né, Vá? Se a gente não manda beijo, eles cobram da gente depois e é um problema, a gente tem que mandar mesmo. E se a gente não mandar, cobre mesmo que a gente tá aqui pra mandar beijo também. E olha só, você que tá aí do outro lado, quer que a gente vá aí na sua casa, olha quem vem pro almoço. Eu sei se você sabe aí que eu sempre fico reclamando aí que o programa, ele acontece num horário assim que a gente tá com muita fome. Eu já tô imaginando você fazendo o almoço aí pra criançada. Então, se você quiser que o Walter ou eu estejamos aí na sua casa pra poder comer junto com você, fazer, preparar a comida, saber um pouco da sua história, conversar, bater aquele papo. Você sabe que as melhores conversas são na mesa de refeições, né? Na hora que a gente tá ali comendo, fazendo lanche, almoçando. Então, você vai mandar uma foto sua, uma foto da sua casa, pro WhatsApp 991-5379-59, dizendo, eu quero que o Walter venha aqui na minha casa. Ou eu quero que a Márcia venha aqui na minha casa pra fazer o almoço aqui com o almoço. E olha, se for pra fazer algum prato, eu vou dizer que a minha especialidade é fazer um ovo frito com farinha. Pois é, a minha especialidade... Farinha do alini, aquela... Com farinha do alini. Não, eu gosto daquela farinha da brita, aquela que é quebra-dente. Quebra-dente? É, porque é aquela... Sabia que aqui no Amazonas é o único local que um ovo dá pra cinco pessoas? Como assim? É, um ovo dá pra cinco pessoas. Você bota um quilo de farinha e aí dá pra cinco pessoas. E o nosso WhatsApp tá aqui pra você também mandar o seu recado, mandar fazer a sua denúncia e, claro, participar conosco dos nossos quadros. Você que tá querendo ir pro Agora Vai, né? Que quer aí achar a sua cara metade, tá querendo achar aí o amor da sua vida, também pode mandar uma foto sua. Pro WhatsApp 99153, olha a música. Olha, clima romântico, né? Clima romântico. Clima romântico aqui no programa. O pessoal do Ricardinho sabe fazer esse clima romântico. Vamos fazer um site do WhatsApp agora? Como? Vamos fazer o convite pro pessoal que tá em casa. Olha você, dona de casa. Você que tá assistindo Agora ou Agora, agora ou agora é boa, né, Marcia? É, nesse momento ou agora. Participe do WhatsApp. Participe do WhatsApp, essa ferramenta que serve pra mandar alô, serve pra mim, pra denúncias. Serve pra pedir beijo, porque a gente tá aqui é pra isso. Tem o nosso Snapchat também, que tá conectado agora e é mesmo o José Márcio pegou aqui no Snapchat. É programa Agora, né, diretor? O Snapchat programa Agora, tudo junto, tá? Nós temos o nosso Facebook, nós temos também o nosso Instagram. Tudo isso aí antenado pra você que tá aí do outro lado, manter esse contato conosco pelas nossas redes sociais. Hoje vai ter agora premiado? O Snapchat tá aí na tela. Vai ter agora premiado hoje? Vai ter agora premiado hoje com o almoço, peraí que eu tô olhando ali, na Oca. Agora, é engraçado que a Ingrid, ela acha que ela tá recortando coisa da época que ela fazia escola. Sabe quando a gente cortava um quadrado que a professora mandava e a gente tirava os cantos? Ela fez isso hoje com o nosso vale almoço, na Oca. Eu vou mostrar pra você na hora, pro diretor. Ela tava nervosa e saiu fazendo... Não, ela saiu cortando o canto, aí tá o quadrado lá e os cantinhos tudo tirados assim, né? Ah, coisa dele, coisa meiga, né? Uma coisa meiga. Uma coisa romântica. E olha, deixa eu mandar um beijo rapidinho ali pra Manu. Será que tem como botar a foto dela agora? Agora não, né, diretor? Depois a gente coloca a foto da netinha do Ribamar. Se eu não mandar um beijo pra Manu, a Manu é telespectadora assídua do programa da comunidade. Assiste em quatro aninhos. Tá aí, olha só que fofa. Fazendo fofo ali. Tia, essa é a Manu, que é netinha do nosso Ribamar aqui, que é o cara assim, que é o cabeça. Ele faz tudo. Ele sabe fazer reportagem, ele sabe editar, ele sabe apresentar o programa agora. Ele faz tudo, o Ribamar, aqui nessa televisão. Ele é o quê? O Carlinhos tá chamando ele de Severino. Tá aqui a Manu, olha, fofa. Manu, um grande beijo pra você, viu? Pede pro vovô trazer você aqui, porque a titia quer conhecer. Mais alguma coisa, será, Valter? A gente tá esquecendo? Olha, a gente sempre começa o programa e não manda botar um bondinho especial pros nossos câmeras que estão aqui sempre com a gente, ali por trás. Tem o Rui Mendes ali, que não dá pra vocês verem. O Rui Mendes, boca fechada, que está ali. Rui Mendes, boca fechada. Vai lá, Enes. Tem mais o Enes. O Enes. Agora não vai mais, meu caboclo, agora já era. O Enes, tem o Carlinhos, tem a equipe lá de dentro, da produção ali dentro. Que é o Cris Loureiro, o Gesiel, o Ricartinho e o nosso Ricardinho. A Ingrid Nascimento. A Patrícia Melo. A Priscila Nascimento Traíra. A Patrícia Traíra. Como é que ela repete? A Monique Nascimento, não é Nascimento não. Como é que ela se chama da Monique? A Monique ainda não é Nascimento. Agora a Ingrid, Monique Queiroz, a Ingrid está quase nascimento, está bruta. O Josemar. Josemar Freitas. Josemar Freitas, que é o nosso que você... Organizer Media. É, claro. Vamos mostrar o Rui, boca fechada? Eu quero que organiza as mídias. Olha aí o Rui, dá um oi. Olha aí, dá um oi. Abra a boca, rapaz. Fala um oi. Olha o sorriso do Rui aí. Que bom, que legal, que legal. Ele trabalhou já tem seis meses. Aí semana passada ele disse, Márcia, vem um pouquinho pra cá. Na semana passada só. Tá evoluindo, né? É porque aí ele me diz assim, é porque eu tenho dois ouvidos para ouvir mais e uma boca só para falar menos. Eu tenho que aprender com ele isso. Um grande beijo pra você que é do outro lado. Nós preparamos um programa cheio de informações, cheio de notícias pra você que gosta aí de ficar antenado com o que está acontecendo na cidade de Manaus. Você quer saber o que foi que aconteceu hoje, ontem, a gente vai trazer informações pra você nos nossos destaques. Destaques, presta atenção aí que a gente vai trazer muita coisa, principalmente a sua participação, que é o mais importante de tudo. Você liga, participa, faz a sua denúncia. Liga pra participar do Agora Premiado, que tem um almoço hoje na OCA. Hoje tem sorteio de semanas premiadas também. Os dois últimos sorteios. Hoje é o penúltimo, antepenúltimo. Amanhã é o penúltimo e no sábado o último com a moto e com os 30 mil reais. Mas você que está aí prestando atenção na gente, está sabendo aí o que está acontecendo, vamos lá que a gente preparou um monte de coisa pra você que quer ficar antenado, quer ficar informado. E o primeiro destaque de hoje a gente traz. Consumidor, fique atento. 19 lojas de materiais de construção são notificadas pelo Inmetro por vender tijolos fora dos padrões. Sabia que o tijolo que você compra tem que ter um peso adequado, um tamanho adequado, toda uma série de protocolos que precisam ser seguidos pra poder entrar no mercado e fazer a sua casa? Pois é. E a gente está trazendo pra você aí essa fiscalização do Inmetro justamente pra você entender que quando você paga o milheiro do tijolo, esse milheiro tem que render. Tem que render porque tem padrões de qualidade que precisam ser seguidos e o Inmetro está fiscalizando de perto as lojas que não estão atendendo esses padrões. E ainda tem mais, ainda tem mais, Marcelo Esmar. Marceline Schumann vai a júri popular por tentativa de homicídio contra a Denise Silva. Esse crime aconteceu em 2014 no estacionamento de uma academia no centro de Manaus. E esse aí é o destaque de polícia que a gente traz pra você e também vamos trazer informações de Parintins. Essa semana não foi fácil pra igrejas de Parintins não, viu? Além das igrejas saqueadas que nós já trouxemos essa semana, ele vai trazer agora um outro caso. O menor apreendido de novo no momento em que tentava furtar mais uma igreja lá da ilha. O menor foi apreendido e o que ele levou conseguiu ser recuperado. Foi recuperado pela polícia, viu, Val? Pois é, e ontem foi o último dia, né, pra fazer o recadastramento lá no TRE, mas devido a uma pane no sistema, né, no recadastramento, complicou a vida dos eleitores que foram regularizar. Que foram se regularizar e aí acabou fazendo mal problema lá. Ontem foi o último dia do recadastramento pra quem tinha o agendamento. A partir de agora, até o dia 4 de maio, o que vai acontecer lá no TRE é a regularização do título, porque o título pode ser suspenso, pode ser cancelado e é preciso que a pessoa vá se regularizar. E a gente vai trazer outras informações pra vocês sobre esse assunto ainda hoje aqui no programa. E mais, 30% dos atendimentos dos hospitais da cidade são crianças com problemas respiratórios. Esse é o momento da cidade em que, infelizmente aí, os pequenos sofrem com essa mudança climática. Hoje tá um sol de rachar lá fora, ontem foi uma chuva torrencial, como a gente mostrou pra você aí em vários pontos da cidade. E aí é quem sofre com essa situação toda e com essa mudança climática, que são as crianças da capital, Valter. E ainda falando de saúde, Márcia Lasmar, olha só, novos casos de Zika vírus são registrados no interior do estado. Dentre eles, o município de Iranduba está também nessa rota. Ainda bem nessa rota do Zika vírus e, principalmente, nesse trabalho pra se tentar aí evitar a proliferação da doença causada pelo Aedes aegypti. E outra, a gente também vai trazer pra você notícia de esporte, viu? Cadê esse apito, Ricardinho, você que tem do outro lado? Mesmo sem Rodrigo Dantas, nacional, intensifica os treinos para confronto contra o Remo do Pará no estádio Mangueirão. O Rodrigo tá suspenso depois de receber cartões amarelos aí, acabou recebendo os três, ficou suspenso e não vai jogar, mas ele treinou. E a gente vai trazer essas informações hoje aqui no programa da Comunidade. Pois é, Márcia. 11 e 19. 11 e 19, como você falou. O que que tá no ar? O que que tá no ar? Nessa quinta-feira, dia 31 de março, o Agora já está no ar. São 11 horas e 20 minutinhos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. A gente no intervalo, tava agora com o telespectador na linha, caiu a ligação, ligue de novo, que o programa da Comunidade está aqui para poder fazer junto com você o programa, com denúncias, com participação, com reclamações. Aqui é a voz que você precisa pra poder desabafar. Pode ligar pra cá no 3307-3951 e 3307-3952. Vamos trazer informações sobre o consumidor, a defesa do consumidor. Fiscalizações são intensificadas para coibir o comércio ilegal de tijolos, que tem crescido em Manaus, hein? O produto é vendido sem a certificação do Inmetro, o que causa aí um problema danado. É imprecedível que você que tá aí do outro lado fique atento a essa certificação pra não ser enganado. Ao todo, 36 lojas de materiais de construção foram fiscalizadas. 19 estavam irregulares. Os pontos de revendas também foram alvos. Dos 15 fiscalizados, 3 estavam comercializando tijolos fora dos padrões do Inmetro. As empresas que foram flagradas comercializando em desacordo com a legislação, foi lavrado um alto de infração, tem um prazo de 10 dias pra apresentar uma defesa e a multa pode chegar a um milhão e meio de reais. Mas de acordo com o Sindicato das Indústrias de Olarias do Estado, os sites de revenda são os que cometem o maior número de vendas ilegais. Compre direto de um revendedor. Não compre de sites nem de anúncios de jornal, que é onde tá sendo praticado toda essa situação desleal com o consumidor final. E procure sempre encontrar, entendeu, a loja que estiver com o banner do sindicato. Os tijolos devem ter o padrão de 19 por 19 centímetros de largura, comprimento e espessura. Por conta do aumento da venda de produtos irregulares, as fiscalizações vão ser intensificadas até o fim do ano. E sabe quem é o maior fiscalizador? Sabe quem é que tem que ficar ali de olho no que tá acontecendo e no produto que você compra? É o consumidor. É você que tá aí do outro lado. Você que tá em obras, você que tá precisando de tijolos pra sua obra, é preciso que você fique atento. Pesquise, compre de locais aí credenciados, locais que são sérios. A gente trouxe aí em fevereiro desse ano uma quadrilha de pelo menos cinco pessoas que foi presa por causa de fraude em vendas de tijolos. O nome do golpe era o golpe do tijolo. Você que tá aí do outro lado, que acompanhou o programa da comunidade, ouviu essa notícia, nós trouxemos pra você aí em fevereiro. E como é que funcionava? Elas vendiam o tijolo, o milheiro do tijolo, muito mais barato do que aquele tijolo que você compra nas empresas aí no comércio legalizado, no comércio regular. E aí quando eles iam entregar, em vez de entregar os mil tijolos, eles entregavam 800, 750, só que nem todo mundo é como o Ivan Nascimento. O Ivan Nascimento, nosso diretor aqui do programa, conta todos os tijolos quando ele tava em obra lá na casa dele, ele ficava lá cuidando na hora da entrega dos tijolos. E infelizmente não é toda pessoa que pode fazer isso. Então a gente precisa confiar de onde a gente tá comprando, saber a procedência desse tijolo pra poder colocar um tijolo com qualidade dentro das nossas casas. Porque, Walter, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se não tiver lá com a metragem direitinha, com a medida direitinha, direitinho lá no tijolo, vai trazer prejuízo. Você vai gastar... Aí você diz, ah, eu vou subir uma parede de um metro. É pra ter 19 centímetros. Não tem os 19 centímetros de tijolo? Vai dar mais tijolo pra você subir essa parede de um metro. Então é preciso aí... Vai gastar mais cimento, vai gastar mais areia, vai gastar mais seixo, vai gastar mais mão de obra, porque é pra ser em determinado tempo, vai ser um tempo mais curto, e aí vai ter que aumentar mais uma fileira de tijolo. Então tudo isso gasta mais. Você não para pra pensar, né? Mas se a gente for botar na ponta do lápis aí os prejuízos, que é comprar um produto fora dos padrões de certificação, é um prejuízo enorme. Ainda mais quem tá em obra, viu, Walter? Pois é, e pode causar até um risco de saúde, um risco de acidente dentro da obra, da casa, né? Você tá construindo uma parede ou um muro fora dos padrões, naquele local onde deveria acompanhar um padrão também do embulso, né? Do rebolto, é claro que vai ter essa diferença, né? Então assim, uma parte vai ficar mais fraca, outra vai ficar mais forte. Na primeira, se der uma chuva forte, pode causar aí um risco de saúde, né? Então tudo isso, um produto fora do padrão, pode causar também esse risco aí, né? Olha, vamos falar também, agora, Márcio, falar também de uma outra fraude também que pode ser, pode ser constatada, né? Que é, em relação aos taxímetros. É que nesta quarta-feira, uma blitz verificou a regularidade dos equipamentos de medição dos taxos aqui da capital, os taxímetros. A gente vai ver agora aqui no VT. As abordagens foram feitas em alguns pontos da zona sul da capital. O objetivo era conferir a regularidade dos taxímetros, além da correção dos valores. Foram observados também o funcionamento do visor e do lacre do Inmetro. A capital tem uma frota de 4 mil táxis. E segundo o IPEM, já foram mais de 40 reclamações sobre taxímetros alterados este ano em Manaus. Nós fizemos essa fiscalização em duas etapas. No primeiro, a abordagem no ponto, para verificar a parte documental. E segundo, na pista de aferição devidamente marcada pelo IPEM. Que o objetivo é evidenciar se a informação indicada no taxímetro corresponde à informação real. No primeiro dia de fiscalização, nenhuma irregularidade foi encontrada. A multa para quem está irregular varia de R$ 1.500 a R$ 50 mil. E o carro pode ser apreendido. O IPEM deve continuar com as ações. Pois é, não tem negócio mais chato ou você se sentir lesado quando você pega um táxi e o taxímetro está fora do padrão, não. Está desregularizado, está assim, adulterado, mexido. O que a gente chama no popular, cabritado. É um termo que geralmente os taxistas usam, no cabrito. Então você traça o seu destino, chama o táxi, para o táxi e aquele equipamento lá, o taxímetro, está totalmente alterado para dar sempre mais claro para o taxista, proprietário, Márcio. E olha, é impressionante como a gente também precisa ficar atento com relação a isso, né? Saber quem é o taxista, quem costuma andar de táxi. Tente pegar sempre o mesmo táxi, na mesma companhia. Ou então, se você já tem mais ou menos aquela noção, ficar atento com relação a isso. Eu acho que quando você resolve seguir uma vida reta, uma vida correta, você precisa estar correto. E ficar enganando o consumidor no taxímetro é muita baixaria. É como a gente diz aí. O que adianta a gente reclamar da corrupção? Lá em Brasília, a confusão que está acontecendo no nosso país, porque levaram dinheiro da Lava Jato, dinheiro da Petrobras naquele esquema fraudulento, que foi intitulado aí como Operação Lava Jato, que foi descoberto pela Justiça Federal. E aí você também faz as pequenas enganações aqui no seu dia a dia e acha que não é nada. É, é sim. É assim que começa a corrupção. Quem faz um sexto, faz um cento, né? Então quem pega o pequeno, pega muito. Se você não está resistindo à tentação de pegar o pouco, não vai pegar o muito. Então é importante que esses órgãos fiscalizem, mas que mais uma vez, como eu falei aqui no assunto do tijolo, quando a gente estava conversando, que nós consumidores também sejamos fiscais. 11 horas e 28 minutos, você que está aí do outro lado do programa da comunidade assistindo a gente, está participando pelo nosso WhatsApp, você que está aí mandando informações, mandando notícias, mandando denúncias e mandando flagrantes também. Coloca aqui o nosso WhatsApp aqui na tela, você que está aí do outro lado. A gente recebeu um vídeo no nosso WhatsApp, né? Você que está aí, olha o voto aparecendo. E aí, tudo bem aí? Você que está aí do outro lado, a gente recebeu aí várias notícias, várias mensagens, né? Várias... Põe aqui no meio... Olha aí! O poste está para cair no bairro da Compensa, próxima à Prefeitura da Rua Santo Antônio. Estão reclamando aqui que o poste está... Cai, não cai, cai, não cai. E aí, a gente precisa que a Manaus Luz vá lá receber a Prefeitura, coloca o poste, Manaus Luz fiscaliza. Mas está aí, olha só ali, caindo ali realmente o barro ali, está desbarrancando ali, igual o fenômeno das terras caídas. Lá na Redenção, é isso? Está aqui, Compensa 1, na Rua Santo Antônio. Por favor, vamos tentar manter aí comunicação com a Prefeitura, para ver como é que fica esse posicionamento desse poste aí. Mandando beijo, Maria Luísa. Maria Luísa e Isabela e John Misson. Jimmisson. Jimmisson, é isso? Isso. Lá de Santa Telvina. Olha aí. Opa! E o cara de bravo aquele ali, ó. Marrento, né? A menina está sorrindo e o caboto está... A bota sim, deve estar com fome. Não estou aqui com essa cara quando eu estou com fome, viu? Lá de Santa Telvina, muito obrigada pela audiência, pessoal do Santa Telvina. Tem mais bota sendo carregadas aí, né? Aí vem aqui, olha, dando bom dia. Aqui o pessoal indo para a escola. Selfie da hora. Marcos Vítor e Maria do Perpétuo Socorro. Manda beijo para eles aí, Walter. Marcos Vítor e Maria do Perpétuo Socorro. Marcos Vítor e Maria do Perpétuo Socorro. Um abraço para vocês e um beijo. É, manda um abraço para o Marcos Vítor e um beijo para a Maria do Perpétuo Socorro, né? Eu mando beijo para todo mundo, mas eu posso que a menina pode, né? Manda um beijo para minha irmã Raquel Maia, lá do bairro da Paz. Outro foi o aniversário dela. A Bárbara Maia está pedindo um beijo para a Raquel Maia. Um beijo para o Peixinho e o Coração Explode, porque você sabe que é a marca ministrada de Marcia Lasmar, né? Só tem que mandar beijo para o Peixinho e o Coração Explode, porque senão não é ela, né? E muitas pessoas mandando recado, muitas... Ingrid, pede para a Marcia mandar um beijo para a minha patroa, Maria Nilzete. Está querendo aumentar, hein? Lá da bola material que construiu lá do Valparaíso. Dona Maria Nilzete, pense na funcionária padrão, pedindo para eu mandar um beijo para a senhora, viu? Dona Maria Nilzete, um grande beijo. Olha essa funcionária, essa funcionária é das boas, hein? Mandando um alô para a patroa, hein? Eu quero mandar um beijo para a Nete. Nete, daqui a pouco você já volta, viu, Nete? Sábado que vem tem diário lá em casa. Presta atenção, viu, Nete? Vou logo avisando para você que é do lado. Olha o que o Gleibson está falando ali, Marcia. Boa tarde, é um programa de vocês. A edição José 3, né? Todo mundo do seu José 3, um grande beijo para todo mundo. Um grande beijo para todo mundo do seu José 3. Olha só, gente, a gente também está recebendo aí fotos, o pessoal que está mandando selfie, está fazendo a foto da criança. Olha aí, ó, esse aí, ó, arrumou a cama? Estou de olho, hein? Todo bonito. E essa goida, meu Deus, toda a família comendo pê, selfie do momento, selfie no banheiro. Olha a Peppa, pessoal participando do programa. Olha o coração só de uma banda. Eita, vai para a festa. Isso é de ontem, essa foto aí, hein? Na luta, com o ovo de Páscoa, indo para a bagaceira. O outro ali sentado no sofá. O agora! O pessoal que está com o agora aí, guardem o agora para o sábado, hein? O pessoal da Avenida Itaúba vai estar lá. Olha aí, todo mundo participando, mandando foto. Banho de ofurô ali no balde verde. Família toda reunida, criançada. Eita, olha o almoço. Olha ali, todo mundo participando, todo mundo mandando beijos, todo mundo participando do programa da comunidade. A gatinha, cheia de ovo de Páscoa. Não caiu um esse ano, viu? Ano passado ganhou um ovo de Páscoa tão grande. A crise está forte. Olha aí, a família toda participando, todo mundo participando do programa da comunidade. Mandando beijo para a gente. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, sabe que pode mandar beijo, pode mandar foto, pode mandar denúncia também, viu? A gente também recebe seus vídeos, recebe sua mensagem de voz, recebe sua reclamação. São 11 horas e 32 minutos. A gente continua com o nosso programa da comunidade. Você que está aí do outro lado, pode ligar e participar também pelo 3307-3951 e 3307-3952. Agora vem aqui comigo, vem aqui comigo porque a gente vai falar do Agora Premiado. Olha aqui o Agora Premiado, você que está aí do outro lado, né? Está querendo fazer um programa diferente no fim de semana, está querendo almoçar com o maridão, com o namorado, com o noivo, né? E aí a gente traz para você mais um Vale Almoço no valor de R$ 150,00 para o casal aí show de bola que quer descontrair, esparecer e é muito fácil participar. Quando a gente disser Agora Premiado está no ar, vai rodar uma vinheta e você vai ligar para o 3307-3951, 3307-3952 e eu vou dizer eu ou Walter, né? Nós diremos aqui Alô e você aí do outro lado hoje vai responder Naoca, porque o nosso Vale Almoço de hoje, no valor de R$ 150,00, é do Naoca Restaurantes. Então você não vai dizer Alô, você vai dizer Naoca, até porque Alô não existe, é Alô, né? Mas você não vai dizer o Alô, vai dizer o Naoca. Olha aqui o detalhe aqui, pega aqui rapidinho o detalhe dos cantinhos aqui do nosso Vale Almoço, que a Ingrid fez os cortezinhos aqui, segura aí, segura aí, olha aí o cortezinho. O pessoal acha que ainda está no jardim de infância, aí daqui a pouco ela arruma aquela tesourinha que pipota para cortar, né? Estou só te vendo, viu Ingrid? Estou só te vendo. São 11 horas e 33 minutos agora, premiado, trazendo todos os dias uma super premiação para você que está aí do outro lado e que assiste o programa todos os dias, agora tem que assistir o programa do início e ao fim para saber qual é o patrocinador do dia. E hoje nós temos o Naoca, refeições Naoca Restaurantes, então você vai atender Naoca. Fica ligado, são 11 horas e 34 minutos, hoje é dia 31 e como eu venho anunciando durante todo o mês de março aí, hoje tem resultado da promoção Sazon. Hoje a gente vai trazer para você a foto da ganhadora do ar-condicionado 7000 BTUs e a entrega é amanhã. Essa é a Milena. Qual é o bairro dela, diretor? Pergunta da Ingrid aí. Milena Magalhães, do Monte das Oliveiras. Ela está com uma camisa cheia de coisa do Sazon, cheio dos temperos Sazon ali, cheio dos flopizinhos Sazon. Muito antenada, cortou a camisa, estilizou a camisa aí, fez uma camisa personalizada para poder fazer a foto e participar da promoção Sazon. Milena Magalhães, você ganhou o ar-condicionado, tem que vir amanhã aqui no programa Buscar, tá? A Ingrid vai ligar para você para poder combinar direitinho como é que vai ser essa entrega, mas o Bira vai estar aqui, as meninas Sazon estarão aqui, os nossos canhões estarão aqui porque eu sou apaixonada por aquele monte de coração que explode, né? Na entrega da premiação aí do Sazon todos os meses, então atenção a Milena Magalhães, foi a ganhadora do ar-condicionado 7000 BTUs. Eu vou encerrando aqui esse bloco, você que está aí do outro lado, vou segurando aqui o agora premiado, que é hoje ainda, e você que está aí do outro lado, fica ligado e fica com as fotos de quem participa do WhatsApp. Eu vou, mas eu volto já já. Eu vou, mas eu vou, mas eu vou. Eu vou, mas eu vou.